São mulheres solteiras, sozinhas, separadas, carentes E os homens mais bonitos são gays Por que tem muitos gays no mercado? Para me ajudar aqui hoje, eu trouxe um time de peso Samambaia, vem pra cá! Oi gente! Hoje vamos seduzir esses homens Vamos fazer eles virarem a casaca Vem pra cá! Piu, piu! Vamos ajudar então, Sabrina, hoje, né? Vem pra cá, Gordelícia! Eu como entre perco! Eu como entre perco! Eu como entre perco! Vamos ver muitas delícias! E para vocês aí de casa Vamos mostrar logo os mais gatos Os mais incríveis O primeiro concurso internacional O Miss Gay Meu, isso é como... Que Miss Gay é Mr. Gay? O que é Mr. Gay? O que é Mr? Mr. é o rei Ah, vai tomar no céu Ah, vai dançar, vai O que é Mr? É o melhor Você sabe o que é? Mr. Eu sei o que é gay Você não pode Você não pode Por quê? Por quê? Mr. Brasília Vamos ver Veste o mapa Samambaia Onde que fica Brasília? Acho que é aqui, não é? Mr. Cabo Frio E Mr. Cuiabá Onde fica Cabo Frio, Piu Piu? Fica aqui E Cuiabá? Roranho Ah não, gente Não dá Não dá desse jeito É por isso que eles não gostam de mulher É por isso Ela é esforçada, mas nada Esforçada Esforçada Gente, chegamos no evento Ahá, Davi Ah, olha Passada, gente Que desperdício Gente, que desperdício Gostoso Aceitando, gente Eu não tô conseguindo aceitar isso E a gente procurando homens Olha o que eles estão perdendo O leão, ele não sabe se ele apresenta Ou se ele dá em cima dos bolsos Nossa senhora, o medo do leão Olha a cara dele Por isso que o mundo tá perdido Por isso que a gente não consegue É um homem decente Ele me rejeitou Foi ele que me rejeitou Eu vou, hein Cris, seu pior Corta os seus bolsos Porque agora Quem vai dar um selinho nele Sou eu Sou da deusa Você me mantém A fim de te medir No fundo do prazer No fundo do prazer O rabo dela O rabo dela é uma beleza Vocês sabem que nós temos aqui esse animal Esse animal custa 700 mil reais É isso Custa 700 mil reais Aliás, a gente quer agradecer A Fazenda MC que nos cedeu Esse belíssimo É uma Red Angus Red Angus é aquela vaca dos alpes Exatamente Não é boa A carne é excelente A carne é ótima A carne diz que é a melhor carne do mundo Verdade, verdade E o leite dela É o melhor Leite Não é pra Red Angus Red Angus É o seguinte Todos sabem Todos sabem Que nós tivemos Esta semana Uma denúncia muito grave Em que eles estariam adulterando o leite Verdade Sim, o leite das criancinhas O leite que a gente dá pras crianças Absurdo, né? Tinha no leite simplesmente Só da cálcia Água oxigenada Água oxigenada E várias Barbaridades Nós vamos aqui hoje Evidentemente com esse exemplar Lindo Caríssimo Lindo Nós vamos tirar leite da vaca Para tomarmos um leite puro Nós vamos ordenhar mais um pouco de leite E na sequência Nós vamos adulterar o leite Ai É um leite puro Que vem da origem Puríssimo Puríssimo Tirando a hora E na sequência Nós vamos Evidentemente adulterar esse leite E a Sabrina Sato Irá tomar leite Adulterado Então que eu Vamos agora A Ibiza com Christian Pior E Robaldo Esperman E na sequência O leite adulterado O gente lê Eu não Emílio Olá pessoas Eu sou Christian Pior E ao meu lado Este é Cintulho Fashion Robaldo Esperman Vocês pensem que a gente Está em Olinda E Ouro Preto Tiradentes Mariana Tem Terra do Mar Tamo não Onde estamos Robaldo Ibiza Repete Ibiza Mais uma vez Ibiza Vai irritar Ibiza Vai nojo Ibiza Aí vai começar Mais um MEDA Olha aí Dá uma volta General General Já essa gente É a linha maloqueira Angela Rojo Isso não pode não Viu bem Repare que listra Você que é meio gordinha Que nem ela Nunca C 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 Aquela ali Poderosa Brasileira Ih a brasileira Dá uma entrevista Pra gente A gente está mostrando A moda Ibiza Ó você viu Deus castigou No salto Poderosa Para tudo E chama a NASA Olha o que você Encontra Ibiza Uma fashion erótica Olha essas roupas Olha dá uma voltinha Olha isso Essas coisas você encontra Onde Robaldo Somente Ibiza Na rua Assim ó Ampaçã Olha o que a gente Encontra Uma voltinha Bem devagar Pra o pessoal Ver de casa Como é que as pessoas Andam na rua Ibiza Eu sou dancora e privilégio Eu sou dancora Dancora Olha isso Esse club Que adoro Gente Você em casa Não tenta fazer isso Fora do carnaval Você vai apanhar tanto E vai aparecer já grata De nove meses em casa Olha gente Se fosse no Brasil Que que seria hein Gente Piranha Cachorra Vagabunda Como Mas é Europa Primeiro mundo É chique É bacana Dar-se mais conta Aqui Biscate Virou que? Tantarida Para tudo E chama o Pentágono Olha isso gente Uma india Pocina Aqui em Pisa Olha isso E você pegou ônibus Com essa roupa? Sim Você acha isso bonito? Muito Muito As brasileiras Dão o que falar No exterior Olha isso Onde você mora no Brasil? Em Juiz de Fora Minas Gerais Um número de silêncio Para quem mora No terceiro mundo E todo mês Vai do dinheirinho Para a mãe Não é? A mãe Aí preciso colocar laje Na casa Coitada Gente Olha o que a coitada Faz Para pôr laje Na casa da mãe Para aumentar o cômodo No barraco Minha gente Estamos bem na vida Olha Nós estamos na Espanha Ibiza Espiza Ibiza Ibiza Corre para trabalhar Para a sua Doida Bundinha de pombo Doida Olha isso gente Olha a fogueteira Você acha bonito Depois não sabe De quem é o pai Da criança Né? Danadinha Sobe na calça Preta roqueira Olha o bumbum Gostoso Olha o boné De maloqueira Ela é linda A colega Do lado Gente Olha Num look Gente Piranhonas Fashion Gente Esse é o look Daquela mulher Que transa Com o dono Do supermercado Do bairro Olha Toda maquiada Vem cá Olha o peito Que lindo Filé Filé Mignon Contra filé Ratinho Carne Muita Olha isso Carne Muita Vai Morena Jantolata Do chagamarrado Da canela Será que ela Deixa o chagamarrado Se calhar Que se correla Morena Jantolata Do chagamarrado Da canela Deixa o chagamarrado